Fala aí pessoal, Alex da Frenodjag, Frenoparts, e vamos lá para mais uma dica técnica aqui das válvulas. A gente está com essa série de vídeos e vamos prosseguir aí com essas dicas. Válvula relé, Kynor, ou hábico, moderninha, que tem essa característica mais compacta do que as anteriores. Essa é uma sucessora daquelas relés maiores, mais pesadonas. Função no caminhão. Qual é a função dela no caminhão? É agilizar o acionamento. Então a gente teve a válvula de pedal lá na frente do caminhão. Todo esse percurso que o ar comprimido tem que percorrer para encher duas cuicas a uma distância grande da gabine até o eixo traseiro, demora, tem um delay, tem um lag muito extenso para você ter potencial de frenagem efetivo nas rodas. Então é adicionada uma válvula relé que ela vai agilizar o acionamento. Ela tem a função do que? Receber um sinal, mesmo que seja fraco, mas ela tem um potencial de ação muito rápida, dependendo da ligação do caminhão. Então ela tem a velocidade como se você estivesse ao mesmo tempo que pisando no pedal, você já tem ar efetivo nas rodas. Beleza? Então é uma válvula que agiliza o acionamento. Está praticamente instalada em todas as plataformas. Em tudo quanto é caminhão que você pegar, que tenha sistema pneumático, você vai encontrar uma ou mais relésinhas dessas acopladas no caminhão. Serve para agilizar o levante do suspensor pneumático, serve para agilizar a liberação do estacionário, para agilizar a pisada de freio. Dá para a gente adaptar em mil aplicações aqui dentro do sistema pneumático. Recebe um ar forte e tem duas saídas. Então esse ar forte é liberado por essas duas saídas de acordo com o sinal de controle aqui em cima. Beleza? Bocal de descarga. E sempre ela vai estar localizada próximo do atuador que ela tem que comandar. Então o mais próximo, por exemplo, de uma cuica ou de um suspensor pneumático, melhor. Você tem mais velocidade de resposta. Beleza? Preço médio para a reparação de uma válvula relé entre 120 a 150. Uma válvula relé chinesa hoje, ela está nessa média de preço também. Porém, a gente nunca recomenda a instalação de uma válvula chinesa em primeiro plano, antes de fazer a reparação de uma válvula original. Que a gente tenha toda a segurança da carcaça original, das dimensões originais da peça. Então eu não recomendo instalar uma chinesa ao invés de trocar o reparo. Prefiro trocar o reparo e recuperar a válvula original. Caso, né, esteja com problemas de carcaça, danificado, vedações, onde o anel vai correr e não tem como fugir de uma válvula nova, até pode-se passar para o cliente o orçamento de uma válvula importada. Funciona, tudo bem, porém, quando for fazer a manutenção, não dá reparação. É lata de lixo e tchau e bênção. Não tem a mesma durabilidade do que uma válvula remano, tá? Então eu prefiro muito mais preservar uma válvula original no chassi, reparadinha, com toda a técnica e qualidade que a gente pode colocar na bancada, e manter a válvulazinha original, beleza? Um abraço para vocês, ficou a dica da Val Relê, espero que gostem. Tchau!